Equipes de resgate entraram nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, no terceiro dia de buscas pelo menino de 5 anos que caiu em um poço no Marrocos. Os trabalhadores passaram a noite cavando uma área ao lado do poço com a ajuda de maquinários pesados, segundo a agência de notícias France Express. As retroescavadeiras conseguiram chegar a uma profundidade de 28 metros e informaram as autoridades locais. O próximo passo agora é cavar um túnel até onde o pequeno Ryan está preso. O caso lembra muito o filme O Resgate de Jéssica, que foi baseado em fatos reais. Esta fase da operação é delicada devido ao risco de deslizamentos de terra. Ryan caiu acidentalmente na noite de terça-feira no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, cavado perto de sua casa. Os socorristas conseguiram fornecer ao menino água e oxigênio por meio de tubos. Uma equipe médica acompanha o resgate. Todos oram e torcem bastante para que o resgate seja bem sucedido. O que é isso?